Nesse vídeo vem trazer uma dica bem legal para quem quer atualizar o celular Android para a versão 8. Você que está cansado de ter um Android antigo no seu aparelho, fica até o final, essa dica pode ser útil para você. E se você quer crescer o seu canal do YouTube e ganhar dinheiro com ele, dá uma olhada no link que está aí na descrição, só clicar em acessar. Bom, se tem um problema que o Android tem há muitos anos, ou melhor, desde o começo do seu nascimento, talvez ficou um pouco estranha essa frase, mas desde o seu nascimento, enfim, é a questão da atualização. Dificilmente os aparelhos que são vendidos com o Android recebem atualizações. Eu estou falando de novas versões, às vezes recebe uma atualização aqui de segurança, mas nem sempre é o suficiente também. Mas na questão do Android em si, de receber uma nova versão, a versão mais atual, pouquíssimos aparelhos recebem. São poucas as marcas que em todo ano colocam o novo Android nos seus aparelhos e tem aparelhos que ficam 3, 4, 5 anos recebendo a atualização. A maioria recebe uma atualização e depois nunca mais. Às vezes nenhuma atualização recebe quando o aparelho é mais básico, de entrada ou até o intermediário. No caso da Apple é um pouquinho diferente. Por exemplo, tem celulares da Apple de 5 anos atrás que ainda recebem atualizações. Então é um caso diferente, é claro, a empresa cuida do hardware, cuida do software, é bem diferente do Android. Mas, enfim, é um grande problema do Android. Então para você poder selecionar esse problema, existe uma solução bem simples e alternativa e bem interessante. Eu vou deixar na descrição tudo o que você precisa, que é basicamente baixar a Lineage OS e você consegue ter o Android mais recente. O Android 8 já está disponível para vários aparelhos através da Lineage OS. Na descrição o que eu vou deixar para vocês é o link com todas as instruções para você instalar a Lineage OS no seu celular. Celular Motorola, Samsung, outras marcas. E também um app que você baixa no seu Android e visualiza ali se o seu celular se encaixa na Lineage OS 8.0. Se você não conseguir atualizar para 8.0, pelo menos para 7 você consegue atualizar. Porque nem todos os aparelhos ainda estão compatíveis com o Android 8 através da Lineage. Você talvez precise baixar o 7 por enquanto. Mas já é bem interessante para quem está parado no 5 ou no 6 ou até menos talvez, você consegue fazer essa atualização. Então, tudo o que você precisa para fazer isso está na descrição. Lembrando que não é um processo super rápido, que você vai ali, clica no botão e já está atualizado. É simples, mas exige um pouquinho de paciência e ir fazendo todo o passo a passo com calma para você atualizar o seu aparelho para o Android mais recente. Tá bom? Link aí embaixo. Vou deixar também o link aí de quem quer crescer e ganhar dinheiro com o YouTube. Acesse aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.